Agora vamos com mais informações. O homem foi assassinado aqui em Maringá brutalmente. Um crime realmente brutal. O caso aconteceu na zona rural e infelizmente uma pessoa foi morta. A Paola esteve lá, coloca a reportagem no ar. Vamos ver. A polícia militar foi acionada por volta das 7 horas da manhã dessa terça-feira. Foi o caseiro da propriedade localizada entre Maringá e Paissandu, ao lado da Associação Maringaense de Aeromodelismo, quem encontrou o corpo. Logo nas primeiras horas da manhã ali, uma solicitação via 190, que havia um corpo numa propriedade privada ali na divisa entre Maringá e Paissandu. A polícia militar foi no local, chegou lá e constatou que era uma clínica de reabilitação. E nesse local realmente havia um corpo ali. O cidadão tinha entrado em óbito provavelmente durante a madrugada. O corpo estava bastante mutilado, mas nós não conseguimos visualizar ali numa análise superficial nenhum indício de perfuração por projeto ou por algum instrumento cortante. Essa propriedade é mantida pela vara de execuções penais do Estado. Trata-se de um centro de reabilitação social para pessoas que passaram pelo sistema prisional. Na noite dessa segunda-feira, havia cinco homens no local. Dois deles tiveram uma briga. Um foi assassinado e o outro fugiu. A vítima do homicídio é Márcio Henrique da Cruz, de 38 anos. Não se sabe ainda qual objeto teria sido a arma do crime, mas a crueldade chama atenção. A vítima teve um dos olhos furados e uma das orelhas arrancada. Internos do espaço disseram à polícia que o homem foragido seria o autor do crime. Lá no local, no momento que a polícia chegou, tinham três pessoas, além do cidadão, em óbito e um outro estava foragido. Essas três pessoas disseram que quem foi o responsável por essa morte foi esse que estava foragido. Mas ainda é uma afirmação que não podemos fazer. Sempre colhemos essas informações de quem estava no local no momento. Então a gente fez o acionamento da polícia civil, da polícia científica, que vieram e fizeram o que cabe a eles, o que é pertinente a eles, para tentar solucionar esse crime. O pau quebrou dentro da casa de recuperação e mataram um dos internos.